Olá pessoal, dessa vez eu vim gravar pra vocês um vídeo falando sobre aplicativos que vocês vão poder assistir capítulos de novelas ou séries turcas isso foi indicação de uma pessoa que está assistindo o canal da gente, a Maria Júlia ela deixou essa sugestão, eu fui pesquisar eu achei pelo menos 5 aplicativos que dá pra gente encontrar capítulos das nossas séries favoritas da Turquia então eu vou deixar o link aqui no box da descrição pra que vocês possam ter acesso pelo Play Store nos seus smartphones pra que vocês possam baixar e assistir esses capítulos, certo? então a primeira que indico pra vocês é novelas turcas de 2023 acredito que esse aplicativo está sempre se renovando então é atualizado e eles colocam várias novelas eu baixei aqui e fui testar e a gente pode ver várias, várias atuais da agora nesse aplicativo eu consigo encontrar uma lista muito grande mesmo de novelas mais antigas e atuais como por exemplo, a gente pode ver aqui Las Três Hermanas Dedicado El Sastre El Conquistador A gente consegue ver aqui muitas em espanhol ou com legendas ou em turco com legendas em espanhol então invierno carta de despedida reina família mi nombre es Farah mi nombre es Farah bandeira roja pássaro de fuego homer la linha del vale verde el soldado luna llena amor en la azatea esperança del sol tu usas valiente e hermosa que no caso esse daqui é César Vergozel isso aqui eu já assisti amor obstinado também com Kahn Yaman Nueva Novia Pássaro Sonhador tem muita, muita coisa assim que eu encontrei nesse aplicativo e eu achei assim maravilhoso Medicesi El Sutan Fatimagu Caltiva Gritos de Amor Hayat El Legado Destan muitos, muitos realmente vale a pena conferir esse aplicativo um outro que indico pra vocês é séries e novelas turcas também de 2023 e agora essa daqui a gente vai encontrar também uma longa lista de séries e assim eu também achei fantástico esse aplicativo também a mesma coisa a gente pode encontrar El Sassé, Dedicado La Linha del Valle Verde Mermed Cien Anos de Milagros Reina algumas dessas séries que vocês me perguntaram eu consegui encontrar aqui também então vale a pena vocês baixarem e conferirem é... deixa eu ver mais o que a gente encontra aqui Amor e Traicione Cipari Três Hermanas é... tem muitas, muitas séries assim e o bom é que se vocês estiverem utilizando outros aplicativos às vezes não está disponível em um, mas você pode encontrar em outro aplicativo desses aqui vale a pena também esse aplicativo outro aplicativo também que eu estou testando é Novelas Turcas Exitosas HD então também esse daqui eu baixei e nelas a gente pode encontrar também várias séries turcas grátis então nele ele é bem simples, esses aplicativos são bem simples ele tem a parte inicial, vocês vão botar em categorias, clicar em categorias e vai aparecer uma lista enorme aqui vocês podem estar clicando no coraçãozinho para colocar como favoritos e depois ir assistindo aos poucos eu encontrei além de turcas também outras novelas, até brasileiros aqui também que são... é... provavelmente passou em outro canal, né... estrangeiro e eles colocaram aqui então assim, tem Paloma, Sila, Intikan, Laira, Laira, Del Embarrador Amor em Blanco e Negro, Amar Uma Vez Mais, Hayat são muitas séries mesmo então se vocês estão procurando, coloquem na parte da lupa digite o nome da série que vocês estejam procurando, coloquem aqui e se vocês tiverem também, é... outras séries que vocês não estão encontrando aqui, coloquem aqui porque se eu te for... é... se vocês estiverem procurando outras séries que não estão aqui coloquem aí nos comentários, porque eu estarei pesquisando e sempre trazendo novidades aqui como eu gosto bastante, então é maravilhoso estar pesquisando também sobre essas séries é... Amor... Herkai... Amor Proibido... Calico Sul... muitos mesmo então, a outra... outro aplicativo também que eu encontrei é Novelas Turcas, 2023 esse é um quarto aplicativo ele... quando você digita no caso, nesse outro aplicativo aqui que... que falei pra vocês... no caso, nesse daqui vocês vão encontrar listas em outros aplicativos então é uma lista que vai ligar a outros por exemplo, Netflix, Prime, Disney é Hulu, HBO, Fox então é... são links que se vocês já tiverem acesso eles terminam encaminhando pra outros sites outros aplicativos então é... é bom eu achei interessante por isso que além de séries também vocês vão encontrar filmes é... então foi muito bom eu também gostei desse e por fim novelas turcas em espanhol nesse aplicativo também dá pra você encontrar filmes além de séries e novelas e vocês vão... aqui... também antigas, novas eu... eu achei fantástico a forma como tá organizado aqui e... e tem algumas que eu encontrei nesse que ainda não tinha encontrado nos outros eu fiquei pesquisando aqui sim, anos de... de milagros é... sonhos me nombre acabou a fralda bom o que pode incomodar um pouquinho às vezes é justamente esses anúncios que aparecem mas... né tenham paciência que a cada vez que vocês clicarem em um capítulo vai aparecer um... um desses anúncios acontece então vocês vão assistem pula o anúncio e continua assistindo o... o próximo capítulo ou então se vocês forem mudar de uma novela pra outra forem pesquisar paciência é assim mesmo e... é... é... é a situação mas... tentem lidar com isso e vocês já conheciam outros aplicativos deixem nos comentários pra eu conhecer também pra eu poder estar comentando assistindo trazendo novidades aqui no canal e falando cada vez mais sobre novelas turcas novelas do mundo inteiro vou ficando por aqui até a próxima tchau